e sejam todos bem-vindos ao canal mundo ecommerce já chega no like porque é mais uma dica top hoje nós estamos aqui na loja betec isso mesmo é uma loja online de projeções onde você encontra projetores de led mini projetor tela de projeção olha que bolsa se encontra peças e reposição acessórios é um site muito muito interessante uma olhada no menu aqui ó o suporte de tripé projetores de led pulsa para transporte e muito mais vamos dar uma olhadinha aqui nos projetores de led legal então tem várias opções com iphone android e é da marca e tech do brasil e o mais legal que aqui você fazendo a compra como clicar aqui ó tem a parte ó o site betec que pode navegar por categorias se você quiser e você fazendo uma compra dois por cento do valor da sua compra você escolhe para doar para fazer uma doação de um projeto que eles têm de responsabilidade social o site é muito top eu vou deixar o link exclusivo na descrição do vídeo e se você gostou deixa o like se inscreva no canal para novos vídeos loja betec valeu e até a próxima